Tudo bem? Hoje a gente está indo passear lá na Torre del Benaco, é uma cidadezinha do Lago de Garda, na parte vênita. Espero que vocês curtam bastante comigo. A gente está aqui esperando meu marido comprar água no supermercado. E a gente estacionou e eu lembrei que uma coisa que me chamou a atenção aqui na Europa, que os carrinhos a gente não pode deixar jogado. Dá uma olhadinha como eles ficam. Ali ensina que para você pegar o carrinho, você tem que colocar a moeda e depois para você ter a sua moeda de volta, você tem que colocá-lo novamente no local. Ou seja, eles educam você de forma forçada, né? Mas eu acho que é justo do que chegar no estacionamento e se encontra carrinho jogado em todos os lugares, né? Não é legal. Então, mas esse detalhe aqui que a gente aprendeu, eu aprendi a conviver com isso. Resolvemos parar aqui nessa tratoria, no meio do verde e assim que a gente tiver com o prato na mesa, eu venho aqui falar, mostrar para vocês. Oi, gente. Olha que legal esse lugar. Tudo verde. Que bonito. Uma comenda aqui fora. Olha aí. Família. Quando chegar o prato, eu mostro para vocês. Família. Meu prato é o nhoque à gorgonzola. Agora vou experimentar. Mamãe, me tolhe. Troca boa, não. Temos aqui na torre do Bêmaco. Olha só o lago, que lindo. Essa construção, logo na entrada da cidade. Agora, após almoço, não tem quase ninguém que está girando na cidade. A gente está chegando agora. Agora, a maioria dos turistas são alemães. Vamos ver o que a gente encontra dentro da cidadezinha. Aqui a gente está dentro da cidadezinha. da torre do Bêmaco. Eu parei para ver essa janela linda, linda, linda demais. Olha ali todo o comércio. Sorveteria. Olha a ruazinha, que graça. Vai direto para o lago. A gente escolheu entrar pela cidade, para depois voltar pelo lago. A gente escolheu entrar pela cidadezinha. Os detalhes, né? Moda. Quadro pintado na parede. Bonita. Olha aqui que legal. Essa loja. Toda dentro da cidadezinha. Bem bonita. Olha só os detalhes. Olha só os detalhes. A torre do Bêmaco é uma das cidadinhas mais longe da nossa casa, para passear. É um dos lugares mais turísticos também. Aqui tem o lago para tomar sol. A gente adora vir aqui para entrar no lago. Hoje a gente veio só para passar a tarde. Nesse horário de sol picante, quase não tem ninguém, está vendo? Está tudo vazio, porque está todo mundo tomando sol. Olha só que legal. Tudo assim. Com as entradinhas, né? Olha o detalhe, gente. Esse jogo de louça. Tudo italiano. Muito legal, né? Olha só. Lindo, né? Muito bonito. O Matheus e a Ana Luísa descobriram uma outra ruazinha. Olha ali. Tem sombrinha, né? Aqui continua a loja, olha a vitrine. Que lindo. Olha essa entradinha para o lago, gente. Que sonho, olha. Olha só. Piano. Que graça. Olha eles invadindo a casa de alguém. Piano, piano. Pessoal bem à vontade. Moda de praia. A gente está mais ou menos uns 38 graus. Daqui a pouco vamos parar o nosso orbetinho Essa é a igrejinha que a gente vem Dar nossa paradinha aqui toda vez No meio de uma praça Ali são as mesinhas dos restaurantes, pizzaria Olha que visual Muito bonito aqui, né? As flores super bem cuidadas Olha só Uma olhadinha Tem todo esse corredor aqui, olha As flores E as cadeiras Olha a cor do lago, gente Que maravilha Mas aí você não dá vontade de dar um tibum Olha os patinhos ali mais no fundo Estão vendo? A família dos patinhos Olha o coquá, Ana Luísa Cada árvore com uma cor de flores em torno Impressionante Super bem cuidado Que maravilha E os restaurantes Na beira desse lago, gente Olha só Que maravilha Aqui com a moedinha a gente pode Ver a vista do lago, né? Todas as partes Que gostoso Agora estou saindo da orla Onde tem as flores e tal E estamos indo em direção Onde o pessoal faz banho no lago É super engraçado Porque é no cimento aqui que começa O pessoal toma banho assim No cimento Coloca as cadeiras As toalhas E faz o banho Tem top less Aqui na torre do Benaco No lago Tem um presépio no fundo do mar Só os mergulhadores mesmo conseguem ver Então se você vem para mergulhar Opa! Se você vem para mergulhar Você vê o presépio Todo montado no fundo do mar Legal, né? A água é super limpinha Cristalina A gente consegue ver até a sombra dele Lá no fundão, né? Olha o parque aí que eu falava Gostoso Não sei se vocês escutam Barulho de cigarra A cigarra não era muito Comum aqui Na nossa região E eu acho que foi esquentando Esquentando com os anos E elas começaram a vir mais para cá Para a parte vinheta E lombardia Em geral Gostosa Vamos lá brincar É lindo acima Tive que prender o cabelo e a Ana Luísa não escapa Porque está muito calor Acho que a gente está passando os 38 graus Aqui era o parque que a gente estava com as crianças Agora a gente saiu da outra parte do lado Estamos na estrada Vamos reentrar na cidadezinha Procurar uma gelateria, sapeteria Você refrescar um pouquinho para ir para casa Tchau